E você, queria até explorar, porque isso aqui me abençoou demais, quando eu li a respeito, enfim, ouvi, você falando de um método de maturidade espiritual. Explica esse método, porque isso é algo tão profundo e tão poderoso, que eu acho que se a gente desenvolver essa maturidade espiritual, muito da nossa angústia em contra-significado, em contra-propósito, como que é? Nós somos seres integrais e multidimensionais, então nós somos corpo, mente e espírito, em algumas traduções a gente divide dessa maneira, outras acrescentam a alma, enfim, né? E ao longo do tempo, no meu processo de restauração emocional e espiritual, fui percebendo que dentro do meu coração eu tinha algumas rachaduras, assim. Uma era uma desconfiança que eu tinha do caráter de Deus, que eu acho que é a rachadura original de todos nós, né? O pecado foi esse, o pecado original foi desconfiar, Deus é realmente bom, ele é realmente confiável, eu posso de fato, sabe? Ter certeza de que ele tá querendo o meu bem e não o meu mal, né? Depois, uma falta de uma segurança e uma autoestima bíblica em Jesus. Então, eu andava muito num lugar de eu sou uma pecadora miserável e sem conseguir me apropriar do valor e segurança de estar em Cristo, mesmo ainda lidando com o pecado, né? Então, é diferente você se olhar como eu sou um pecador miserável ou eu sou um pecador redimido por Cristo, né? Depois, uma sintonia com o Espírito Santo, como trazer o Espírito Santo pro dia-a-dia no seu... No chão da realidade, você entender que a vida vai ser sobrenatural dentro do natural. Às vezes, a gente fica muito esperando momentos sobrenaturais e o Espírito Santo tá ali no meio do dia-a-dia. Por vezes, de maneira inaudível, mas te conduzindo, né? E como manter esse relacionamento. O sobrenatural não é antinatural, né? É imerso, né? É imerso no natural. É o que vai além do natural. Exatamente. Romper as barreiras do sagrado e do secular, do cotidiano e do espiritual. Entender que tudo é vivido diante da presença de Deus. E tudo é movido pelo Espírito Santo de Deus, né? E eu acho que uma quarta rachadura era essa visão de reino e de propósito expandido, né? Então, eu tinha essas rachaduras no meu coração. E o que eu fui percebendo foi, nasci, cresci, nunca me desveio da igreja. PhD em escola bíblica dominical, sabe? Eu sei todas as doutrinas, eu sei que Deus é bom. Por que que eu não sinto? Por que que eu não experimento Deus como bom no meu coração? O que que precisa acontecer pra sair daqui e vir pra cá, sabe? E foi isso que o senhor me presenteou nesse tempo de três anos. Uau! Que essas peças foram se encaixando. Que ele foi mostrando, filha, você não é um cérebro racional no palito, como os caseiros falam. Um cérebro racional no palito. Então, não adianta você saber todo o intelectual da coisa. Não adianta só a cognição. É uma biologia toda, né? Se você não conseguir fazer um download disso daqui pra cá, integrando as suas emoções. Então, não basta você saber que Deus é bom. Você precisa sentir Deus como bom. Você precisa provar e experimentar Deus como bom. Então, provar e ver que Deus é bom. Então, o primeiro elemento. As emoções precisam estar incorporadas. Não é só o intelectual que precisa estar certo. As emoções precisam estar incorporadas. Mas até aí, tudo bem, no cultão, a gente tem um culto maravilhoso, emoções, boa palavra. Ainda assim, às vezes, não desce pro coração. E aí que entra o terceiro elemento, o terceiro e quarto elemento, que é você ter práticas diárias. Como que eu posso experimentar Deus como bom todo dia? Não só no domingo. Na segunda, até o sábado, no meio da confusão. Quais são práticas diárias que eu posso fazer? Pra recordar essa minha tendência de me esquecer de que Deus é bom. De que eu sou redimida por Cristo. De que eu tô dentro do reino dEle. Que eu não tenho mais nada a temer. Então, unir as emoções, as práticas diárias com o intelecto alinhado. Convergir tudo isso. Convergir tudo isso. E o elemento da amizade. Do relacionamento. Fazer tudo isso dentro de relacionamentos seguros e vulneráveis. Que você tenha liberdade de... Amiga, eu não tô conseguindo. Me ajuda. Então, esses elementos... Opa, desculpa. Esses elementos são os elementos que juntos fazem com que a gente acesse o coração. Às vezes, a gente quer acessar o coração só através das emoções. Só através do intelecto. Só através da disciplina espiritual. São portais... Que precisam estar. Que abrem o coração pra que aquilo que é... No nível cognitivo alcance o mais profundo do meu coração. Exatamente. E o download possa acontecer. O download possa acontecer. Então, tem um elemento emocional nisso. Tem um elemento que é intelectual, que é racional. Eu preciso saber. Que o saber correto, ele vai... Quando esse processo acontecer, vai gerar o sabor correto. Até as palavras são da mesma origem, né? Saber e sabor. Mas é preciso que esse saber seja conduzido para que ele chegue... Ao saborear. Ao saborear, ao experimentar. E ao praticar. E aí, eu preciso praticar. Preciso praticar. E preciso trocar. Eu preciso partilhar. Porque só fazer tudo isso sozinho, não chega também. Tem uma porta do coração que só tem do lado de fora. Exatamente. É só alguém entrando lá que vai poder acessar esse lugar. E você falou algo que... Você falou das disciplinas como uma lembrança daquilo que eu sou. Porque no meio do caos e da correria, eu tendo a esquecer. A Bíblia enfatiza muito esse aspecto memorial da fé, né? Lembre-se. Façam isso em memória de mim. Tinha umas pedras lá para você lembrar. Então, talvez as disciplinas sejam mais do que um conjunto de rotinas que eu preciso fazer. Senão, eu não estou sendo uma boa cristã. Um bom cristão. Então, essas disciplinas são um memorial daquilo que Deus me deu para que eu possa trazer o eterno para o agora. Exatamente. Por isso que eu não gosto de ensinar disciplinas por si só. Às vezes as pessoas vêm e perguntam... Lu, me ajuda a incorporar a disciplina da oração. Eu falo... Mas... Para quê? Por quê? A oração serve a quê? Ela... São hábitos memoriais que vão te inserir de novo na história de Deus. Tem um autor que... O James K.A. Smith, que escreveu Você é o que você ama. Que ele fala sobre o poder espiritual do hábito. E de como a gente vive em narrativas. Nós somos seres narrativos. A gente precisa... E aquilo que... A gente precisa se relembrar de qual é a verdadeira narrativa. Então, como que a gente incorpora hábitos na nossa rotina? Para a gente lembrar quem nós somos. Sim. A quem nós pertencemos. Que... Qual é a boa vida? Uhum. A que destino nós estamos indo? Então, eu vejo muitas disciplinas inseridas dentro dessa narrativa como um todo. Sim. Elas por si só vão para o legalismo. Porque se você for pegar todas essas peças aqui do quebra-cabeça, se você isolar só ela, você isola o intelectual, vira racionalista. Você isola o emocional, vira emocionalzão lá. Você fica só vivendo de culto em culto, de louvor, de louvor, né? Instável, porque as emoções são instáveis. Exatamente. Se viram inconstantes. Se você vem só para as disciplinas, vira um legalista. Que acha que tem que ser de determinada maneira, se não estiver fazendo tal disciplina, não é. Quando você fala... Se for só o relacionamento, vira um clube. Vira um clube. Viram. Exatamente. Então, como integrar tudo isso para orquestrar que aquilo ali... Esse download. Esse download seja feito. E a espiritualidade vire real em meio ao caos. Exatamente. E cure, cure cada uma dessas rachaduras, sabe? Da minha desconfiança de Deus. Sim. Da minha visão de mim mesma. Da minha visão da vida. E do futuro. Sim, sim. Da minha esperança. Sim. E do futuro. Sim, sim.